Visita hoje aqui na Dente Spa, sempre em busca de novidades tecnológicas para a saúde e qualidade de vida do paciente. Eu estou aqui com a doutora Alexandra Angeloni. Oi doutora. Oi Malu, tudo bem? Estou aqui de novo falando de novidades dentro da odontologia e isso assim me encantou. E eu tinha que passar isso para quem nos assiste, para os seus seguidores, porque é uma novidade maravilhosa. Tanto para a área da odontologia, como também para a área sistêmica. É um laser então? É um laser, Malu. E além do que, ele é um laser de luz intravermelha e ele é aplicado na artéria radial. Então qual é o mecanismo disso tudo? E o porquê que é tão legal para a área odontológica, que também é usado para outras áreas. Mas por quê? Porque o paciente chega ansioso para fazer um tratamento de implante, um clareamento, um paciente que tem muito medo. Então ele chega com aquela ansiedade, aquele frio na barriga. Então a gente aplica, tá? E aí o que acontece? Aqui na artéria radial. Com isso, ocorre uma oxigenação das hemácias, melhora o fluxo sanguíneo e isso faz com que o paciente tenha um bem-estar imediato. São 15 minutos dessa aplicação. Essa aplicação também, ela é usada anti-age, porque acaba com essa oxigenação, diminuindo os radicais livres. E com isso o paciente sente, assim, um bem-estar muito grande. Doutora, olha só que bacana. Então eu venho ao dentista para fazer tratamento e vou sair daqui rejuvenescida? É isso mesmo. Então o paciente, por exemplo, você sempre me diz, ai, Alexandre, de tanto eu digitar, eu sou jornalista, eu sinto muitas dores. Isso é muito bom, isso ajuda. Então assim, a gente faz um tratamento associado com fisioterapeuta, que você já faz, a compultura e ainda o laser. E doutora, qualquer um pode usar? Criança, adulto, pessoa de idade, qualquer pessoa pode fazer uso desse laser? Pode fazer. Tem algumas restrições, tipo paciente com marca-passo, paciente, uma paciente grávida. Por quê? Não é que seja contraindicado na paciente grávida. Mas por uma questão filosófica, em grávidas, a gente tem todo um conceito de não entrar com nenhum tratamento. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas para o tratamento odontológico, é muito indicado. O paciente que está fazendo tratamento oncológico, quimioterápico, acaba tendo muita afta. Então os médicos indicam para aplicar, não para a questão de vai salvar, melhorar, vai diminuir o câncer, não. Qualidade de vida. Mas para a questão de qualidade, o paciente não consegue deglutir. Então isso é muito indicado. Quando acaba tendo úlceras até na pele, então isso vai dar uma sensação analgésica. Então é muito importante. Agora, Malu, eu vou falar também da questão de dor de cabeça, de ATM, que é uma questão que a gente faz um tratamento conciliado. E tem dado muito resultado. Os pacientes estão encantados usando ilib, botox e com a questão também de agulhamento a seco, que a gente até gravou. Associação de tudo. Associação de tudo. Então, a gente aplica o ilib nos pontos que estão mais tensos, que estão com os nódulos. Então a gente acaba aplicando, tem todos os pontos, porque a gente vai pontuando, vendo onde o paciente está com mais tensão. E aí o ilib vai fazendo toda essa questão. Aí a gente tem um outro tipo. Aí já entra com joules, aí já não é mais na artéria radial, aí é pontual, aí a gente usa o laser vermelho. E mais uma vez aqui o Dente Spa pioneiro. Pioneiro e trazendo essas novidades e para tirar a ansiedade do nosso paciente, que está recebendo... Tira a ansiedade, mas a dor também na TM. Tira a dor na TM e um conjunto de situações. Quem quiser saber mais, que nos procurem ou mande para o nosso e-mail, entre em contato com a gente, que a gente vai poder... Tenho o imenso prazer de poder explicar melhor, porque é muito vasto o conhecimento disso. É muito legal. A gente fica encantado. Então, obrigada, Alexandra. Obrigada, Malu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho